Apenas um comentário. Apenas um compositor a gente resolveu tocar duas vezes. Valdir Azevedo, compositor carioca, viveu o parto da vida no Brasil. E é, na história do Chorinho no Brasil, uma figura sem igual, porque foi o cara que resolveu dar ao cavaquinho o status de solista. Porque num grupo de Chorinho, geralmente, tem um ou dois solistas, no caso da gente aqui, o banduninho e a gaita de massa, quando ele resolver socar, né? Geralmente tem um violão que é de sete cordas, pra você ver como o grupo aqui é precário. O violão tá com seis cordas, o maior ele tá fazendo um negócio aí bonito, o pandeiro. E o cavaquinho que faz o que eles chamam de centro, que é essa batida que ele tá fazendo. O cavaquinho geralmente é dedicado a isso, no grupo de Chorinho. Então, Valdir Azevedo foi o cara responsável por dar ao cavaquinho o papel de solista também no grupo. Entre os Choros mais conhecidos internacionalmente, tem pelo menos umas quatro músicas de Valdir Azevedo. Uma que todo mundo conhece, as pessoas já não se conhecendo, que é brasileirinha. Todo mundo conhece essa daí. Outra, uma outra que a gente vai tocar daqui a pouco, Pedacinho de Céu, que também muito todo conhece. E esse coaião, que pra época, final da década de 40, eu acho, década de 50, começo da década de 50, não me lembro exatamente o nome dessa música, vendeu mais de um milhão de cópias. Imagina aí um negócio, 78 rotações, um disco, né? Vender isso aí, então é um sucesso estrondoso desse cara. Porque parou de tocar o Depressão, depois da morte com uma filha, tem um lucro. E esse músico geralmente tem um bocadinho de negócio bem doido, assim, sofrido. Aí o cara para, voltou a tocar e numa máquina lá, tola o dedo do cara. Aí, esse é o músico da Largê. Eu mesmo? Aí, voltou a tocar depois, faltando um dedo, ou bota o dedo no lugar, esse negócio assim. Então, ó, essa música agora, que a gente vai tocar, é um baião. Eu disse, coloquei o curso de Valdir Azevedo, porque eu queria, como a maioria dos chorinhos que a gente conhece, são sambas, que na verdade os chorinhos tem aquele rito de samba, só que com aquela forma de tocar, o violão chorando, aquele negócio, essa batida, essa forma diferente. Então, a gente vim trazer também um baião, para a gente ver a execução, como dizem criticando, uma execução chorista do baião, né? O nome do baião é TRK. A gente não tinha combinado esse triângulo, não? Mas, mas cansou de ficar só, ó, passando os Robert, aí resolveu, se der errado com a vida, não sei. Esse triângulo estava combinado. O nome do baião é TRK. 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 O nome do baião é TRK.